Bom dia galera, a aventura hoje de pegar onda está começando 5 e 10 da manhã Eu estou aqui dirigindo para um pico animal que supostamente hoje vai ter altas ondinhas Eu estou com minha expectativa muito lá em cima, como é normal de quem pega onda e vê uma ondulação boa vindo Acordei hoje super cedo, fui dormir tarde, estava preparando aqui um vídeo para vocês, fiquei até tarde E mesmo assim eu estou cheia da energia, estou toda preparada, eu trouxe 3 pranchas para brincar hoje Vou experimentar as 3, as 3 que eu trouxe para cá eu estou levando para experimentar É onda triângulo né, então vai ser uma onda que vai proporcionar muitos voos Que eu já estou me coçando toda para ter rampa assim, para voar E vai ser legal também porque eu vou encontrar com os amigos meus, que é a galera que pega onda A gente organizou tudo para estar lá e eu estou motivadíssima A ondulação realmente subiu porque ontem como eu fui surfar à tarde e a previsão falava que a tarde subia Se confirmou, eu vi que uma realmente subiu Então vai ser um, provavelmente vai ser um dia bacana, uma manhã A gente só vai conseguir surfar na parte da manhã por causa da maré Então é um tipo de onda que é muito influenciada pela maré Então influenciada pela maré ao ponto de que em um tipo de maré não funciona nada Ela fica flat, então se você for numa praia tipo essa, se você chegar na maré errada Não tem onda, até parece que não tem nada Então por isso que é super importante ficar ligada nas marés Nas prédios que você surfa ou qualquer praia que você for visitar Porque é uma coisa que influencia muito E tem ondas que influenciam tanto ao ponto de não ter nada Tem onda em Portugal que eu gosto pra caramba Que toda vez que alguém que não conhece a onda vai e fala Ah, não tinha, fui lá, não tinha nada de onda Aí passou 30 minutos, começou a bombar, né Porque a maré começou a mudar e começou a ter onda Não é por causa da ondulação, é por causa da maré Então me comentaram no último vídeo perguntando sobre os ventos, né Como é que influencia Tudo influencia, chuva influencia A lua influencia, galera Pra quem não sabe, imagina, lua cheia São as marés grandes, né Fica muito seca e fica muito cheia também Então a variação de maré Ela acontece muito rápido Então imagina, uma praia dessa que nem hoje eu vou surfar Que uma determinada maré não tem nada de onda Se é uma lua cheia, tem que ter muito cuidado Porque vai chegar uma hora que não vai ter nem onda Então assim, é importante estar ligado na lua também Por isso que eu acho que falo que é um esporte que é muito conectado com a natureza E a gente começa a ter um estilo de vida Começa a ter uma rotina muito voltada com as coisas da natureza Quando vem a ondulação No inverno, geralmente é a época que tem mais ondas em todos os lugares E aí você começa a organizar a sua vida Como, na minha opinião, tem que ser Porque a gente é natureza, entendeu? Então o nosso corpo é natureza A gente vive aí na sociedade, milhões de coisas Internet, redes sociais e tal Mas se a gente for no core da parada Se fosse no centro, a gente é natureza E pegar onda Ou qualquer esporte que tem envolvimento com a natureza Você começa a... Por isso que eu gosto de esporte com natureza Eu gosto quase que todos Você pega aí um esporte com natureza E você acaba que tem que se organizar a partir dos fenômenos naturais Senão você não vai conseguir fazer esporte É que nem pegar onda Se você não se organiza com as fases da natureza Você tá lascada aí Porque ou não vai ter onda Ou vai estar muito grande Ou não vai estar ideal, né? No caso, pra você Porque, por exemplo, também tem isso Uma coisa é ideal pra mim Ou pra alguém que é profissional E outra coisa é ideal pra quem tá começando E é uma coisa pra pessoa ficar ligada também Por isso que é importante a gente Começar a ter esse entendimento De olhar... Olhar uma... Caramba, o cara do ônibus aqui tá... Ele não deixou eu passar Não deixou eu... Pronto, eu tava fazendo uma parada que não era legal, né? Não precisava passando pela direita Mas ele não deixou eu ficar aqui na esquerda E quando eu acelerei ele... Ah, eu vou acelerar também É... Mas não vai... A vibe da manhã tá high Tá, tipo, alta Ele não vai tirar E que eu tava dizendo Então... É... Esse fato de a gente ter aí uma vida Uma vida aí voltada na natureza É muito massa Porque eu acho que a gente se conecta aí com O centro de tudo da gente Que é natureza, né? E aí tem uma parada que eu tô sempre falando aqui Que é muito doido se a gente parar pra pensar Que se o mar, né? Como eu falei É tão influenciado pela lua A gente... E é água, né? O magnetismo da... Tem uma ciência por trás disso Não é porque é o signo do mar E deu a lua e tal E nada disso não Mas é o magnetismo da lua Da lua que puxa a água Então por isso que fica essa variação muito grande de marés E eu acredito muito Que como a gente... O nosso corpo, a maior parte dele é feito de água A lua também influencia a gente De... Até certo ponto, né? É... Porque nós somos um corpo também cheio de água E aí fica aí O signo... Os signos são verdade ou não? Hã? Ó... Aqui eu já... Já dá pra passar numa ponte aqui Que dá pra ver Pronto, não tá grande Mas... É... Tem um... Tem um movimento de... De onda Porque tem um... Tem um rio aqui E depois tem ali... É... O mar, né? Ih, galera... Tô motivadíssima Mas ó... Só pra completar aqui Então... O vento, ele influencia muito Mas ele... Quando ele é um vento na praia Ele só é legal Só é interessante quando ele é terral Ou ele é vento off, né? Ou não tem vento Então... É... Terral significa que ele vem da terra pro mar Às vezes a gente fala ladal Que tem uns que vem assim meio de lado E levanta um pouco a onda Mas quando ele vem maral, né? Do mar pra terra Ele... Não é legal Ele... Acaba com... Com a onda Pode ter um pico ou outro assim É... Muito assim... Esporádico que... Com vento... É... Até ajuda um pouco Mas... É... Quase... Noventa e nove por cento Das praias É... O melhor mesmo Seria um vento terral Ou... O... Top de todos Que na minha opinião Que eu gosto mais É quando não tem vento E fica parecendo um azeite Assim... A... A... A praia Esse pra mim É o mais animal de todos Então... Aí... Deixei pra vocês aí informações Agora... Vou me concentrar aqui no trânsito Botar aquela musiquinha Pra... Chegar que eu tô estudando Um estilo de... Eu tô estudando Dois... Duas músicas O Matue É... Que eu esqueci o nome da música Mas se vocês quiserem saber Eu lembro Eu boto depois na próxima Venho falar É... E tô estudando um estilo de música Chamado Funk Que é P... H... E... O... N... K Tipo Funk Mas com PH, né? Em vez do F, PH E... Esse dá uma chegada gigante Que é tipo música Putsu ficar logo ligadona Então, galera É... Tamo junto E vamos pra água Que daqui a pouco eu vou Eu vou já chegar aí no picozinho E me trocar E já vai Direto pra... Pra ação Olha aí Ó, galera Já tô Mais de três horas na água Quase três horas na água Vim pegar agora aqui vocês Pra gente fazer o surfzinho Que eu fiz um treino, né? Agora a gente vai fazer o nosso treino aqui Vou fazer um treino com vocês Ó lá, ó Passando ali E olha essa daqui vindo Ih! Mas ela já tá... Ela tá correndo muito pra lá Esse aqui do cantinho Não tá dando pra pegar tanto Porque ela tá vindo muito de lado Mas... Vamos entrar aqui Pois a gente tem sorte, ó Olha aí, ó Porque ela vem batendo Ih! E ela tá passando ali, ó Vou com essa prancha aqui hoje Minha pranchinha Rosa Ela tem bastante flutuação Que eu tô querendo voar muito E... E eu peguei essa aqui turbinada Bora, vamos entrar Vou nem molhar o cabelo Só notar aí, ó Não sai nem aí, hein Olha aí, galera Ih! Ela tá passando aqui, ó Caraca, né? Olha essa Será que eu gostei dele? Uhul! Passou muito ali pro lado Ela tá vindo muito assim, ó Pra reparar Mas a gente pega um aqui no cantinho Olha aí Uhul! Uou! Acho que essa vai bater E vai vir ali de lado legal pra gente, ó Bora! Uhul! Aham! Dá a limpar de vocês? Ó! A onda Em vez de estar mais lá no cantinho Ela tá mais aqui no meio Então É... Vou tentar pegar mais uma lá no canto Mais no buraco E vou vir aqui pro... Pro meio pra ver se eu pego uma rampa Porque lá no canto Eu acho que tá... Mais propícia pro tubo E aqui no meio Tá mais pra rampa Mas agora ela deu uma... Segurada mais Hoje ela já tava dando a segurada Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha ela vindo de ladinho, ó galera Que lindo! E aqui às vezes tem a direita, hein Hoje já tá um dia bem maior do que no último vídeo Olha lá, ela batendo Mas falta aqui vendo aqui, ó Desse lado A direita Tá boa Olha como é que o furão anda de lado Se vir ela aqui eu vou folhar, hein Boa Minha série ali do cantinho Tá com... Olha... Olha... Aquele lá de fora, ó Olha... 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 Tem que encaixar certa com ela ali Tem que encaixar certa com ela ali Tá de trás, ó... Tá vendo que ela tá correndo muito pra dentro? Tem que vir mais reta Mas essa daqui pode ser que seja, hein? Vocês estão limpinhos? Vocês estão limpinhos? Mais ou menos? Olha... 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 Não... Carabozinha aqui do canto Vai virada Aqui do quentinho A galera mandando ele pro canto Vai vir alguma coisa aqui, hein Vai vir aqui Olha que pegue Não foi um tubinho mas foi um da boca Eu fiquei Vou agora tentar essas E se não for fazer um tubo mais profundo Eu vou tentar fazer uma manobra Esse vai sair bom Achei mais chanchona até Quer ir vindo? Deixa eu arrumar vocês Ih, é um dinheirinho Vou deixar vocês aqui já no ponto Olha que irado Quem pergunta o que é aquilo dali, é um barco naufragado Lá no E alto mal, tá vendo? É um cartão postal Daqui Um bom Turístico Ó, talvez maraninha Tantinho Tá vindo bastante chão agora, hein Olha lá, querendo subir aqui Uh Uh Olha que irado Uh Aqui no lado da pedrinha Fica aqui esperando quando eu ver vocês batendo Tem que ter as manhas, não pode vir qualquer pessoa aqui não Vai ser um pouco perigoso Mas vem aqui ó, olha que irado Ela bate aqui Ela bate aqui Que é só no time Pra pegar a boa Olha esse pequenininho ó, vai bater Tá vendo até a volta, vamos ver Ó Ó Um 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 Ou Um 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 que hoje é um diazinho legal assim de onda então acaba que a gente fica mais tempo do que um treino normal e eu que tava falando galera é pegar onda vai sempre gerindo pela onda não é sempre que você não é quando você quer, é quando tem onda. Gostar do que? Mediativo, uff, é boa hein Confere Essa era até boa hein Olha lá, ali tem uma bancada que ela sobe ali e depois já vem aqui de lado Talvez vindo um balanço Olha ela correndo mais pro meio Uff Eita Olha que vindo por aqui ó Prepara aí hein Perfeição Limpar vocês Opa Não Tava muito embaixo Em cima Não A gente acha talvez Tava aí hein Tava aí hein Tava muito O triângulo ele bate e passa né Então tem que seguir ele Se tu erra o time tu fica pra trás da onda Foi o que aconteceu Eu acho que era boa Não tenho certeza Eu ia te provar Mas perdi uma onda com potencial né De fazer alguma coisa Porque nesse molho eu fiquei Eu fiquei Quis entrar muito Então Ficar de olho Vai bater ó Olha aí Ih Ai Vou ficar mais perto da Do muro Tentar pegar mais uma Dez Essa pequenininha que eu peguei anterior Que Veio uma junçãozinha Se eu tivesse Um segundinho mais de velô Ela ia ter se virada pra Pro vestido aéreo Três sessenta Assim no ar Olha ela vindo aqui ó Olha ela vindo aqui ó Olha ela vindo aqui ó Olha ela vindo aqui Essa talvez Essa talvez Vai ser muito rápido Vai ser muito rápido E já ficando bem sequinha Esse tipo agora Tem que entrar mais rápido Ou então Abortar a missão né Que nem eu fiz Porque Ela vem com Se tudo dar mole A que vem daqui Ela te joga na parede Então tu tem que estar bem Na certeza Que vai dar pra bater Tu vai ter mais velocidade Do que a onda que vem Porque senão Ela vai te dar um Um local Aqui pro lado da pedra Que tá muito Essa tá muito grudada né Mas só tô na esperança aí Que vai ter uma rampa hein Vamos ver essa Olha essa também Talvez vai bater hein Essa vai ser bonita Vou ficar até mais em baixo Olha Ah E o que já achar tem uma boa vida hein Galera Vamos ver A expectativa é de uma rampa Que essa onda é a onda de rampa né Mas não adianta nada pegar ela Sem ter uma que vem Foi que nessa que eu fui A última Agora é mais longa Se não vem uma Vindo daqui Vindo daqui É A onda é um pouquinho Cachorrinha Olha a janetinha Ela vem Se não vem essa Essa é de lado Fica uma onda Entre aspas Tipo normal Então não é o intercântico Acho que é a rampinha Não tchau Vira married Que tempo Que carro Não tchau Ah! Você vai lá? Você vai lá? Ah! Você vai lá? Eu vou lá? Mas... Ela! Como não tá vindo tão assim Daqui Ela fica só uma lombada Como se fosse um Mondrogo assim Então, é irado pra voar quando vem um leap Bem definido O leap é tipo A crista da onda, bem definido Aqui no cantinho Deixa mais brincade Vou descer Nessas menorzinhas, olha aí Ela quebra Ela quebra no... Pertinho do muro Então se tiver mole Ela te joga Tem que ficar ligada aí E tem certeza Que ela não vai ser tão assim Ela vai pelo menos pra frente Pra não ter... Fiquei direto no... No muro Não... Eu não quero muito Vai Ai... Olha, a última vez que eu superi aqui galera Eu fiquei muito tempo na água Dei mole Fiquei... Cinco horas Eu até gravei aqui o vídeo e mostrei pra vocês E agora eu fiz a estratégia melhor Fiquei duas horinhas e tal Três... Saí... Bebi água... Me hidratei... Põe repositor de sais Comi... Uma bananinha amassada Com proteína E entrei agora de novo Então tô... Já deu um... O level aí do... Do... Do game belo aqui E... Subiu Então tá melhor Porque senão... Tu... Se acaba Não sai em um dia só Mas como hoje tu não tem vento ó Olha o paredão como vai lá Minha sériezinha ali Ainda vou... Depois quando eu terminar o vídeo aqui E parar Ainda vou ficar sufando mais um pouquinho Pra ver se... Me dá a churram Eu achei uma Que... Depois que eu cuide Eu boto no final do vídeo Que eu dei uma investida aérea Mas ela... Como eu falei Ela tá tão sem... Sem vinho lipe Que tu tem que empurrar a manobra E nessa que eu fui empurrar É... Eu fiquei lenta E eu ia cair toda torta Então abortei a missão Mas foi... Foi alto Um pouquinho alto Vou... Depois... Vou ver se eu consigo O Frank que tá filmando É... Ver se ele... Se ele disponibiliza aí pra esse vídeo Eu vou botar depois em outro vídeo Se eu não conseguir Ó... 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 Vou ver... Vou ver se ele... Vai me formar pra cá, ó... Vou ver se ele vem aqui uma série... E aí galera... Aqui... Como eu tô falando aqui nos vídeos... É... É uma região... Que tem muito vento... Então é um lugar... Muito mais pra cá Já a galera vem fazer... Kites... Velejar assim... De uma distância grande... É... Vem... Várias partes do mundo pra fazer aqui... Então é um lugar... Mesmo top pra... De vento... E hoje... Tá assim, ó... Não tem vento... Aqui... Essa posição desse... Dessa praia é legal... Porque fica um terral... Mas hoje... Não tem... Não tem vento... Nenhum... E... Por isso que eu acho que... Mesmo tendo essa ondinha... Não tem ninguém aqui surfando... Porque tem que tá rolando tantas... Outras ondas... Sem vento, né... Que é raro... Que a galera tá preferindo ir pra... Pra outros lugares... Mas talvez água... Tem ninguém aqui encostado... Ó... Vem uma coisa aqui... Mais pra baixo... Aí, ó... Pra organizar aqui nessa... Porque essa talvez vai bater de mão... Tá bom? Um pouquinho, ó... Esperar aqui no... Esperar aqui no perigo... Ficar aqui no canto... A gente vem uma... Daquelas mesmo... Tem que ficar... Tem que ficar com atenção... Pra ficar no timing... Correto... Senão... O... O aparelho me pega... É... Tá bem pertinho... Deve ter... Não dá pra ter muita noção com a comprova... Mas... Eu acho que tá... Dois metros... Estou de distância daqui... E aqui... E aqui... Pra quem não sabe... Esse... Esse muro aqui... É de um estaleiro... Com certa barca... Ó... Não é ruim... Deve ficar mais daqui... Porque ela tá querendo... Me tirar do pico... Fica aqui mais embaixo... Pô... Acho que ele melhorando... Aí vem... Prepara aí, hein... Não... Olha quem tá aqui... Olha essa... Tá com raiva... Tá... Tá com raiva... Tá com raiva... Tá com raiva... Inteira... O Tupiago vai sair do meu nariz De segurar a câmera Mas essa Um tubinho ainda Deu pra mostrar pra dentro Acho que o jogo vai ficar nessa Esperar Um monte de faca mais o tubinho Ficar mais embaixo Acho que é a melhor opção aqui do treino Olha, dá uma série Esperar Foi só alarme falso Alarme falso Talvez Aquela cuspida E aqui a água é meio poluída Ficam umas bocas de bueiro ali Então Quando entra a água tem que tirar logo Olha isso Hele Lo Bom, estou sempre aqui Tchau Olha Olha lá vindo ali hein Olha aqui pertinho Olha Oi Acabou aqui Ai, é uma tranquilidade aqui Esse barulho d'água Chegou a pedra Olha aí, um doação Onde é a série? Vou descer mais Já tá Vai puxando pra dentro já Aqui Esse talvez Olha Olha Esse é o poste Um pouquinho maior ali ali Mesmo se desse um vestido aéreo eu ia cair ali em cima Porque ela veio mesmo assim puxando a outra Vixe, veio uma série bem boa Vou limpar vocês, pera aí Olha lá Vindo aqui ó, pressão Olha 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 lá Agora vai puxar aqui Não Olha lá Olha lá Olha lá Vou tentar pegar mais um aqui no canto Se não Se não Eu ver que não tá gerando Eu vou ali primeiro Que vai ter ondinha ali no meio Certeza Eu tô aqui Eu tô aqui Obrigada com a onda Da parede E quem já sou a onda da parede sabe que é muito massa A adrenalina Se descer assim perto é Ela joga Tem um torce que joga assim pro lado também Então é É massa Esse dali Atrás Oh Oh O que é isso? Puta Ah A ponta é legal Põe ser meio baixo em vértigo Batendo Eu falei que ia pra lá O Má falou, tá bom, tá bom Vou te mandar um aqui Vamos ver se eu pego mais uma E dois minutinhos no avião aqui Eu sigo ali pro meio Tem mais onda Olha isso Olha, não foi mais pro meio E essa derruca Esse daqui Foi pra ali, ó Passou mais pro meu também Deu tipo as costas Vamos ver se Olha se eu mais quero Agora mais um aqui, né galera Já que tamo aqui, né E eu gosto de ir na parede Mas tem mais rua O Eric tá entrando ali O Eric é voador total Vai entrar ali também pra Ver se eu desço onda com ele E gravo Ó Ó O bom que ele vai entrar E a parada é legal também quando entra um amigo É que vai te dizer Se eu tô no lugar certo ou não Porque as vezes quem tá Quem tá de fora Tá tendo outra visão do mar, né Ó Vai chegar uma coisa lá Mas acho que ela vai bater aqui, hein Ó Tá Tá Vamos estar aqui agora Aqui no meio Pega mais ondinha Vem que essas que eu vendo ali agora, eu não consigo nem alcançar a parte do leap da onda, por isso que aqui acho que vai estar um pouco melhor, aqui no meio da praia, talvez eu olhe a direita também, e olha aqui ó, estou em pé, mas olha quando vem fica aqui ó, nem razinho, pega a onda ali, tudo bom? Estou inscrito do canal, veio dar um toque aqui quando eu estava ali na areia. Quando pega essa onda aqui... Aqui... É direitinho também... Isso, então ela vai ver aqui. Olha direitinho ó... Eu nem queria, mas a onda me trouxe para cá para o canto, então estamos aí. Ó... Bora Eric! O Eric vai falar se eu estou aqui no canto certo ou não. Primeiro que o Eric é o local do pico né, então ele vai ter as manhas aí, além de estar ali no meio. Vamos ver como ela vai se comportar. Olha... Olha... É de boa hein? Vamos lá aqui... Colou por ali ó... Não ó... Não é boa... Foi... 3,60 que eu vi ali... Ou 3,60 e nada. Pronto! Não é isso mesmo! Quando o Eric entra e faz alguma parada bizarra, eu falo cara... E eu não estou fazendo nada, aí eu falo caramba, eu estou dando mole. Tem que... Já vou me agilizar. Olha aqui ó... A gente vai ver uma coisa aqui. Olha aqui no canto. Vou dar um pouco para ali ó... Ó... Essa queirada de vinho ó... Tá vendo que ela vem uma parede ó... Essa para bater se viesse uma contra, se eu viesse daqui... Era animal... É essa que a gente está procurando. Olha aqui ó... Essa ó... Está vendo? Para bater aqui, era tipo lindo. Tem, tem só. Uh... Um pouquinho... O que é isso? Mas olha galera, é aí que a gente tá surfando, ela vem mesmo pra dentro, tem que ter cuidado. Lá no meio. Bora! Uuuuuh! Vocês viram como é que ela tá lá quebrando, por isso que eu tô tipo assim né, então daqui eu vou não. É só nós que eu sei que vai dar bom, porque se tudo der mole... Que é, então eu tô manobrando... essa manobra que eu fiz deve ter... sei lá, 2 metros máximo da parede. Ficar de olho, se não der mole, a parede pega. Ó, marolinho ó. Mas olha, esse que eu peguei foi de nada. É um 360 bem no leap, assim, é uma manobra, é um nível alto do 360 e vestido. Então a gente começa com o vestido de chapa, a gente fala, né, com o fundo da precha todo na água. Depois a gente começa a fazer variações com mais borda. Quanto mais borda a pessoa fizer e com a linha, né, tipo, tu chega aqui numa linha e... Sem ter muito... chegar e parar, ser tipo, só num flow. Quanto mais a pessoa fizer isso, mais difícil é. Então... Essa eu vi rápido. Aí depois dessa variação desses 360, vem os no leap. Que é em cima da onda, lá na crista da onda. Essas são mais difíceis. Então o que eu fiz foi, eu vim rápido numa linha só. Troquei a borda, né, fui pra essa outra borda daqui. Cravei e rodei. Eita! Foi lá, foi lá, lá. Se tiver essa imagem pura, acho que vai ficar lá, vai ficar bonita. Tem uma... manobra... Manobra que eu acho muito irada. Por isso que eu também treino bastante. Eu acho irada e eu... Tento que a minha fique cada vez malhão. Ui, deu uma série ali, hein? Olha lá. No fundo. Vou pegar mais uma ou outra. E... Depois eu vim contar como é que foi o treino. E se eu tiver já uns demais, eu deixo com vocês também. Quando a gente vai contando. Eu for de carro pra casa, a gente vai conversando. Eu vou ficar aqui... Aproveitar, né? Fazer o treino. Ó. E aqui meio de lado. Depois já passando. Olha como ela vai subindo o nível do... Quando vai passando a ondulação. Vai subindo o nível do... No muro. E aqui, tipo... Tem... Já se feia em pico. Que... Em praia. Em onda, né? Que... Tem uma parede assim pra tu subir. Pra sair da onda. Então você tem que esperar vir a ondulação pra se agarrar. Porra. Olha aí. Galera. Caracoles. Essa... Essa vai ser o mesmo valendo, hein? Mas ela tem aqui, ó. Vou pegar voltando. Vamos ver se vai dar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu tava muito lenta pra onda. Eu já tentei acelerar aqui bastante, mas... Como... A força da onda tá mais na frente. É difícil tu entrar na energia dela. Mas ali é o drop. Pra me ligar. Eu vou focar naquelas marolinhas ali de baixo. Que acho que vai ser a melhor que eu. Olha o francês aqui, ó. Frank, eu já prometi aqui pra galera que tu vai dar aquela imagem do Investe da Aéreo. E aí, Eric? Onde é que... Onde é que... Como é que tá o mar aí? Tá muito lindo. Tá muito lindo, né? Quando tá encaixado, a ondulação. Aí fica... Tem aqueles momentos de voo, né? Acaba ficando a onda de linha. Cheia. Fica... Fica certinho como é que gosta, né? Sim. E aí... Tem algum... Maroto. Até vem, né? Mas demora bastante. Uhum. Gravinha boa, né? Eu achei um bolinho ali no canto. Bem... Bem... Grudado ali. Uma rampinha, tipo, com um litro. Enviando o bate-in-veste, né? Sim. Tá muito massa do bate-in-veste. Vê se o... Encoste ali pega mais a saideira aqui pra galera. Eu tô aqui. Acho que tu tá deixando passar. É? Tu... Tu sabe muito. Deixa eu te perguntar. Como é que tava lá de fora? Tá melhor ali na ponta ou aqui no meio? Eu acho aqui no meio. Mas tem essa onda que é muito bonita. Pronto. Ela vem. Eu vou tentar pela beleza. Aqui do cantinho. Olha aí, ó. Vim da direita. Essa é a gente que tem que vir. Pra gente ir. Olha que um arlinho, ó. É, né? Tem que vir. Olha aí. É, o cachorro. Vai vir. É, o cachorro! O aé, o cachorro. É, o cachorro. Tá vendo? Tipo piscina, olha o Eric Vendo que ele vem muito lento pra onda Que era o que a gente tava falando, mas vai lá no cantinho Olha que quase roupa Uau, essa ficou muito boa Olha o Eric de novo Caraca, muitas coisas acontecendo Ó, sempre atrasado O que é o que tá acontecendo hoje Ela não tá pra roupa Mas tá pro treino Vou voltar aqui, vou dar umas fadas já que a gente fala Bora Aí galera, cansada Surfei aí um pouquinho mais de 3 horas 3 horas e pouquinho Eu separei aqui um treino, ó Foi esse aqui de 3 horinhas Na verdade 4 horas Porque aqui foi um treino de 2 horas e 50 Aqui, acho que tá dando pra ver, ó Aqui o meu treininho E depois teve outro, né Porque eu saí da água pra... Me hidratei, fiz um esquema diferente dessa vez Que eu vou já contar pra vocês Então eu parei ali um pouquinho O treino e voltei Num segundo treino de uma hora Então foram 4 horinhas aí De surf agora pela manhã E aqui foi 150 calorias Ou seja E quase 500 calorias Que é bom Porque eu tô num processo de perder gordura, né Então eu tô comendo aquilo que Sem eu fazer nada eu gasto Então tudo que eu gastar Além de estar viva É lucro Então foi um treino massa Mas sabe que foi mais irada ainda Depois que eu parei de gravar Ali com a GoPro Eu fiz altas ondinhas Eu vou deixar umas imagens aí com vocês agora Pra vocês darem uma olhada Que o Frank pegou a GoPro E ficou gravando Enquanto tava ali no cantinho Pegando onda E a melhor onda de todas Foi um aéreo de direita Que ela veio mesmo a rampa massa Assim, perfeitinha E deu pra fazer um aéreo Apontando um pouco pra baixo assim a prancha E bem plástico Com as pernas E eu acho que ficou legal Não sei se vocês acham que ficou bom ou não Mas eu curti Que é bom quando a gente gosta das nossas coisas Importante, né E o que eu tava explicando pra vocês Eu tô num processo pra perder aí Gordura, né Então tudo que eu faço Que eu não Que eu ultrapasso o valor estabelecido de calorias Que é o básico Se eu não fizer nada Eu tô comendo O que é pra me manter Então tudo que eu passo disso É... Eu já tipo Já tô no lucro Então hoje foi um treino bom Eu tô pensando em fazer um final de tarde ou não Eu tô bem Se eu tô com óculos, ó Que eu tô... O sol me desgasta bastante E esse óculos aqui É um óculos que ele é... Eu não curto ele Não é bonitinho Mas ele é funcional Porque se vocês olharam aqui Ele não entra nada de luz pelos lados Então ele veda o meu olho inteiro E é muito agradável ficar com ele todo fechado Foi um óculos que eu comprei super baratinho Na loja de esportes É... Não é ser os óculos carões aí É um óculos que... Pra... Pra pra praia Pra... Pra guerra E eu tô super curtindo ele por conta disso Porque não... Não entra... Nada de luz E fica bem escurinho aqui meu olho E... Quando eu saio da... Da água Inclusive nessa hora que eu saí Pra... Pra me hidratar E... Comer um pouquinho Eu já coloquei logo ele Botei outra dose Valendo assim De protetor Pra... Pra conseguir ficar mais de boa Porque eu dei um mole gigante A primeira vez que eu vim Que eu até gravei um vídeo pra cá Que eu vou deixar no final desse vídeo aqui Pra vocês olharem É... E até também pra vocês terem uma noção Hoje tava um pouco maior Mas nem tava tão... Tão... Bom quanto deveria Né? Quanto se esperava Mas tinha as rampas Sempre você fica ali Depois fica... Fica quatro horas na água, né? Aí chama uma da outra Mas é... Nessa vez que eu vim da primeira vez Que foi esse vídeo que eu vou deixar aqui pra vocês Eu dei um mole grande Porque eu acho que eu fiquei cinco horas na água Eu não me lembro mais ou menos Mas foi uma quantidade grande assim E... Eu não saí Eu saí Troquei bateria da câmera Olhei alguma coisa Mas foi coisa de... Nem um minuto Saí e voltar E não me hidratei É... Não passei protetor Então tava... Mesmo criança Que foi pra um... Criança que mora em apartamento E de repente solta num sítio Tava assim tipo... Uaaaah! E era eu Eu tava... Querendo aproveitar o máximo possível Dei mole e foi o primeiro dia Depois tive que ficar... Aí uns dias de molho Porque tava... Peguei mesmo um... Um... Uma insolação aqui no... No olho No outro dia eu tava com... Com a cara inchada assim... É... Da reação, né? Do excesso de sol E a falta de hidratação E então... Essa vez eu... Aprendi... Na dor Mas eu tô falando aqui pra vocês também É uma... Uma dica aí pra... Tentar sempre se hidratar Sair um pouquinho Se você fica muito tempo O relógio é irado porque... Um relógio qualquer Porque você tem uma... Noção de tempo, né? De quanto tempo você tá... Tá na água... É... E acho que isso é... É importante pra você... É... Gerir isso que eu tava falando Da desidratação E também logicamente O relógio é legal Porque você consegue... Ver o quanto tempo tá da série Se você tá... Demorando muito pra pegar onda Se você tá... Conversando muito com...